Presidente da República, o primeiro-ministro atua menos viagem no estrangeiro, bem-membro do Governo Cira. Dadao Nenê, o Governo prepara o orçamento, batina rio, unruar, orul, res, lima. Nenê, Presidente da República, o primeiro-ministro atua menos viagem no estrangeiro, bem-membro do Governo Cira. Ato Nenê, Cira Belefoco, executa o programa Cira. Nenê, o Governo tem controle da viagem no estrangeiro, nem ministro, nem ministro, nem tem governo, nem tem que executar, nem programa, nem orçamento. Se não sai do valor, depois fila mais, lá e a seguimento, viaja, afinal, a razão sai. Sai da lida, barra e rumo, ralo contato, não é importante. Sai da rua e também compreendo. Agora sai, bebego, bebego, aí, de aquilo, aré, diria. Se festar o moço, o russo atua sai carameno subsídio, abono no regalia, bem-membro do Governo Cira. Mas vem, há o primeiro-ministro, cara, a outra, até, lá, e até, nem careta, nem uma estádio, bem-ministro Cira. Então, quando a tua sai ministro, o urso, a gente ministro, o relé, não é? Nós relé a ponta, com a moro, ou eu, uma. Então, continua relé, uma. Então, nós temos que, tem que, uma, estádio. Depois, sim, o bem, ajuda de custo, o bem, ajuda de custo, o bem, ajuda de custo, o bem, o telefone, viagem, o bem, ajuda de custo, o bem, o bem, o bem, o bem, o bem. O orçamento geral do Estado Tinarihonrua, Ruaneschenhat, NB Pramuga, Rússia, Presidente da República, bilhão, ida, ponto, Cianureschenlima, notificados, Rússia, Portal Transferência, Governo Timor-Leste, execução Tinarihonrua, Ruaneschenhidaliu. Enquanto proposta teto do orçamento, NB Conselho-Ministro prevê Batinarihonrua, Ruaneschenlima, a moto, bilhão, ida, ponto, UALU. Romaldo Neves, Agostinho da Costa, Giamen.